Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Como vocês estão por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus! Eu espero que vocês estejam bem também! Vamos lá para o nosso jogo de passadeira número 4! Isso mesmo, gente! Olha que maravilhoso! Essa combinação ficou perfeita! Gente, sou apaixonada nessa combinação! Porém, dentro dessa combinação, a gente consegue fazer mais combinações! Como assim? Vocês sabem que eu tô fazendo bastante degradê! E aqui eu utilizei três cores no meu degradê! Eu utilizei o cru, o melancia e o vermelho! Mas vocês sabem que também dá para a gente colocar o salmão aí nesse nosso degradê antes do melancia que fica muito lindo! Então, vamos lá! Vocês sabem que nesse vídeo... Aliás, todos os meus vídeos aí, né? Eu passo para vocês as cores, a marca da cor que eu utilizei, numeração, peso, medida e também o valor que eu vendo, tá? Então, vamos lá! Eu utilizei aqui... Finalizei com o meu cone, né? Eu fiz duas bases com ela! Ele já estava aberto, que ele é um cru da... É... Da Cadore! É um cru da Cadore, tá bom? Eu utilizei aqui o vermelho Cadore, tá? Vermelho Cadore! E também utilizei o melancia da Eco Brasil! Gente, melancia, goiabe... Eu sei que eles têm umas tonalidades diferentes, né? Mas o meu melancia aqui, ele realmente... Ele veio ali puxado por um realmente melancia, né? Vamos se dizer, um vermelho desbotado, alguma coisa assim, né? Então, eu gostei bastante da minha combinação! Vocês sabem que vocês encontram esses materiais, entre outros, né? Lá tem variedade de marcas, lá na Rose Arts Aviamentos. E eu deixo o telefone deles aqui na descrição, gente! É só vocês entrarem em contato, fazer o seu orçamento, falar que veio para a Lorem para vocês ganharem aquele descontinho maravilhoso, né? Isso é ótimo! Nas minhas peças, como vocês sabem, eu estou fazendo as vendas da seguinte forma... No atacado ou no varejo, tendo produção, a gente está vendendo ali no atacado. Então, para não precisar trocar a etiqueta, estou dando preferência em utilizar as minhas etiquetas feitas à mão. E as minhas etiquetas feitas à mão é lá do JA Etiqueta, gente! Olha que linda! Essa daqui é da cor dourada, modelo oval, escrito feito à mão. Mas eles, gente, eles também colocam etiquetas... Aliás, eles fazem as etiquetas com a logo de vocês, com o telefone de vocês, da melhor forma que vocês quiserem. Quem quer colocar borboleta, quer colocar coração... Estou tirando somente aqui, ó, a dobradura do tapete. Deixa eu ver se ele coube aqui certinho. Ai, gente, que lindão! Esse tapete, gente, esse modelo eu não passei, né? Esse modelo é o modelo Cris, que eu tenho a videoaula. Eu tenho a videoaula do tapete, do encaixe do vaso, da tampa do vaso... Da passadeira, com dicas de medidas bem interessantes vocês olharem lá, tá bom? O meu tapete aqui eu fiz com a base com sete florzinhas. A cor que eu utilizei aqui no meio, ele é o antúrio da Barroco, que ele realmente tem esse lado. Ele tem um branquinho, ele tem o vermelho, ele tem um pouquinho de salmão, um pouquinho de melancia. Então, deu super certo a combinação. E o verde aqui é o verde gramado também da Barroco. Quatro carreiras no cru, quatro carreiras no melancia, duas carreiras no vermelho e três carreiras de bico de leque. Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu fiz medir esse bico de leque e medir o bico quase russo e vocês viram, né, gente? Tete a tete ali, pouquíssima diferença, tá bom? Então, esse bico de leque, ele é maravilhoso também. E outra, ele não tem uma parte menor, ele é todo bem fechadinho aqui. E o meu tapete, ele ficou medindo 68 de comprimento por 48 de largura, pesando 294 gramas. Vou colocar o outro tapetinho aqui, pra você que gosta de tirar o print aí do parzinho de tapete. Lembrando que o meu jogo de passadeira aí, ele tem os dois tapetes. E uma coisa bem interessante que eu vou passar pra vocês, eu vou tirar isso aqui e vou colocar a minha passadeira. Quem tá iniciando no crochê me pergunta, né, Lorena, por que você fala jogo de passadeira, você não fala jogo de cozinha? Gente, pelo simples fato que é muito mais interessante pra minha cliente, deixa eu pegar vocês aqui, é muito mais interessante para a minha cliente, um tapete maior, né, a passadeira, aqui, que ela pode colocar em qualquer lugar da casa dela. Então, quando a gente fala jogo de cozinha, a gente fica afirmando, ó, cozinha, cozinha, cozinha. E não é bem assim, né, gente? Pode colocar em qualquer lugar. Então, por que não mostrar aí pra minha cliente que ela tem a possibilidade de usar essa passadeira, esse tapete maior, né, como centro de, como trilho de mesa. Pode pôr no banheiro, pode pôr na cozinha, pode pôr na sala, pode pôr aí no sofá. Então, sim, fica da cliente o que ela quer fazer, onde ela quer colocar. A minha base aqui de florzinha pra minha passadeira nessa medida, como vocês estão vendo, eu estou fazendo ela com 20 florzinhas. Lembrando que eu tenho videoaula da passadeira e dentro da videoaula da passadeira eu tenho medidas que eu fiz ali, né, pra quem gosta de uma passadeira maior. Não trabalho com passadeiras grandes, 1,50m. Por quê, gente? Que eu não trabalho com passadeiras de 1,50m. Pra mim é um pouco mais difícil a precificação, nem é o crochetar, tá bom, gente? É a precificação. Porque, às vezes, a nossa cliente não entende por que uma passadeira de 1,50m custa um valor e a de 1,10m custa outro. Ela, 1,10m por 1,50m, pouco centímetro de diferença, então pode fazer o mesmo valor pra mim. Então, assim, eu sempre me acostumei a trazer passadeiras dessa medida. E eu vou falar pra vocês, quando eu vim pro YouTube trazendo essa medida aqui, porque eu sempre trouxe dessa medida, algumas pessoas se chocaram, isso não é passadeira, isso não é passadeira. E depois, ao passar algum tempo, várias também começaram a trazer medidas, assim, menores de passadeira, né? Passadeira não precisa ser de 2m, 3m, né? Pra uma pronta entrega aí, uma passadeira aqui, ó, dessa medida de 1,15m, tá bacanérrimo. Então, a minha passadeira ficou medindo, ó, 1,16m de comprimento por 48m de largura. E fiz igual a videoaula, né, gente? Olha lá, é 10 carreiras de bloquinho, chegou aqui, parou, 3 carreiras do bico de leque. Então, ela é maravilhosa mesmo. Vamos colocar os outros tapetinhos aqui, pra vocês poderem tirar o prende de vocês. Vou até dobrar o outro. Olha que maravilha, gente, de passadeira. Jogo de passadeira, Cris, que eu tenho a videoaula aí de todas as peças bem explicadinha, tá? Esse jogo de passadeira, como os outros que eu estou fazendo, tem dois valores, né? Se eu conseguir vender ele no atacado, que são 5 jogos de passadeira, eu dou o desconto pra minha cliente, vai sair 130 reais cada jogo de passadeira. Vendendo avulso, um jogo, ou dois jogos, ou três jogos, ou quatro jogos, cada jogo sai no valor de 150 reais. Como que eu estou fazendo essas vendas, gente? Eu posto no meu Instagram e no status do WhatsApp. Mas eu edito, edito, vou colocar umas aspas aqui, tá bom, gente? No Instagram. Nos stories do Instagram, eu coloco a minha foto que já foi tirada. E lá nas letrinhas, eu coloco medida e coloco as medidas das peças. Vou lá, coloco o valor, escrevo valor e coloco o valor da minha peça. Então, nessa foto, eu tenho as medidas e o valor da minha peça. Isso facilita e muito que a minha cliente possa se interessar sim ou não. Porque, às vezes, a gente se interessa por alguma coisa pra comprar e não tem preço. Gente, isso dá uma preguiça. Vou ser bem sincera com vocês. Sabe por quê? Muitas vezes, a gente compra na hora, assim, ó. Meu Deus do céu, eu vou comprar. Aí, você vai lá e compra. Se a pessoa demorar pra te entender, um bate, um desano, você acaba não comprando? Pois é. Então, nessa facilidade aí, facilitando para a minha cliente e também facilitando pra mim, não vou mentir pra vocês, eu coloco aí esse peso e essa medida. Assim que eu coloquei... Vou subir aqui vocês com a mão pra vocês tirarem o print, né? Quem não tirou. Então, nessa facilidade aí, assim que eu posto a minha foto no meu Instagram, eu salvo ela e coloco no meu store do WhatsApp. Isso mesmo. Então, tô tentando aí todo sábado, tá trazendo dessa forma. Isso facilita e muito. Ah, então você não vai atender a cliente na segunda-feira. Gente, todo dia é dia de vender. Então, todo dia que a cliente me chamar e eu tiver peça pra vender, vocês podem ter certeza que eu vou atender ela muito bem. Tá bom? Porque nem toda semana é uma semana muito boa de vender. Isso a gente tem noção. Vendas é complicadíssimo. Então, a gente tem que insistir bastante. Se eu postar no sábado e não vender, os meus stores, gente, é 24 horas. Não só os meus, né? De todo mundo é 24 horas. No domingo, saiu o store do ar. No domingo, eu já posto de novo. Segunda-feira não vendeu, Lorena? Posto de novo. Terça-feira não vendeu? Posto de novo. Vou postando todos os dias. Lógico, tem dia que a gente não dá tempo, gente. Realmente não dá tempo. Mas, sim que eu vejo, eu vou lá e posto a minha foto. Eu deixo a minha foto salva. Uma coisa bem interessante, né? Pra vocês aí que trabalham, né? Com crochê, com qualquer coisa, né? E precisam tirar as fotos, né? Deixar as fotos salvas no celular. Isso eu peco muito, gente. Porque como eu gravo vídeo, se o meu celular tiver sobrecarregado, tiver com a memória vazia, eu não consigo gravar, não consigo editar. Aí fica pior. Então, eu salvo ela, sabe aonde? No meu Instagram. Então, sempre que alguém perguntar, eu encaminho ela para o Instagram, pra ver as fotos que tem. Mas é bem raro, tá, gente? Porque eu não trabalho com encomenda. Trabalho somente com pronta entrega. Então, é só as peças que eu tenho. Mas o interessante é o quê? Você montar uma galeria no seu celular. Lorena, o que que é galeria? Gente, coloca aí no YouTube. Como montar uma galeria no celular? Aí vocês vão aprender, porque eu também não sei explicar essa parte, não. Mas vocês montando uma galeria e colocando só as fotos de pronta entrega, o que você tem de pronta entrega lá, fica muito mais fácil do que toda vez você ter que sair no celular caçando e caçando. Porque eu sei que vocês também, como eu, tiram print das combinações das amigas, quando estão topíssimas, pra gente poder reproduzir. Não é verdade? Pois é. Então, pra gente não confundir, deixa essa galeria aí no seu celular só com foto de pronta entrega. Isso facilita bastante, tá? Então, é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tô fazendo bastante combinação assim, ó. Três cores. Degradê. Por quê, gente? Porque realmente é bem mais fácil na hora da produção e também na hora de arrematar. E isso agiliza o meu tempo, tá bom? E lógico, né? Degradê não tem erro, né, gente? Não tem erro. Tons da mesma cor. Lorena, não sei combinar. Faz tudo em marrom, então, gente. Que dá certo, sim. Então, é isso, meus amores. Um beijão pra vocês e tchau, tchau.